Beijos proibidos Que já foram meus Quero novamente Meus lábios beijar Pois vivo eternamente Com eles a sonhar Beijos proibidos Beijos de pecados Beijos tentadores Beijos desejados Beijos proibidos Beijos de pecados Beijos tentadores Beijos desejados Beijos proibidos São dos lábios teus Beijos proibidos Beijos proibidos Que já foram meus Quero novamente Meus lábios beijar Pois vivo eternamente Com eles a sonhar